Imaginem a seguinte situação. A pessoa, o cara, vai para o banheiro e lá no banheiro ele vai e não vai fazer xixi na balada, no banheiro público, no local onde os homens fazem xixi. Ele vai fazer xixi dentro da portinha lá. Isso uma, duas, três, quatro vezes, até que num dia desses, numa balada qualquer, esse cara sofre um bullying por outras pessoas, por outros caras. Por quê? Por que você está fazendo xixi dentro da casinha e não está fazendo xixi lá no lugar, no mictório? Porque esse paciente, eu vou chamar de paciente, é na verdade um transgênero. Na verdade, esse paciente, ele nasceu mulher, mas tem toda a cabeça, toda a escolha sexual, nem a opção, na verdade, do outro sexo oposto, masculino. Esse paciente sofre bullying, esse paciente sofre vários transtornos, muitas vezes numa situação dessa, do dia a dia, de não poder frequentar os locais, tem que ficar apertando o peito com uma espécie de colete que fique muito apertadinho, porque as mamas denunciam que ele, na verdade, não é homem de fato. Esse paciente precisa, merece e se beneficia de uma cirurgia chamada mastectomia. A mastectomia, no gênero, do transgênero, na verdade, ela faz com que aquele biotipo de mulher se dissipe. Por quê? Porque ela vai tirar a mama e vai ficar com uma cicatriz bem no suco mamário, e isso é feito de uma forma bem estabelecida, para que não tenha mais esse tipo de problema. Esse tipo de cirurgia, como eu estava falando, ele realmente melhora muito a qualidade de vida do paciente que é transgênero, que nasceu mulher, mas de fato tem toda a cabeça de homem, tem toda uma vida de homem, mas as mamas incomodam. Então a cirurgia de mastectomia do transgênero é bastante, bastante difundida já, e independente das questões de opção, eu não vou entrar no mérito, a pessoa sofre, e o médico, o cirurgião plástico, tem o dever, o dom, realmente a missão de fazer com que as pessoas sofram menos. E é para isso que a gente faz a mastectomia do transgênero. Eu tenho um paciente que a gente operou recentemente, até cheguei a postar nos stories, que ficou demais agradecido por essa cirurgia. Realmente falou que modificou a vida, agora ele vai na academia e não precisa usar nenhum tipo de colete apertando, ele está feliz, está tranquilo, está seguro, e a vida dele está muito melhor. Afinal, é essa a nossa missão, fazer com que a vida das pessoas fique melhor. Então está aí, cirurgia de mastectomia do transgênero é uma outra opção para o arsenal da cirurgia plástica, para os cirurgiões plásticos. E fica aí, se você conhece alguém que tem esse tipo de problema, esse tipo de desejo, orienta essa pessoa, orienta esse ser humano que precisa de ajuda para que procure um cirurgião plástico e resolva esse problema. Tá bom? Fica aí a dica.